Fala galera que acompanha o nosso podcast aqui no YouTube, hoje a gente resolveu fazer de uma maneira um pouquinho diferente. O nosso tema dessa semana foram os 70 anos do Maracanã, esse estádio histórico e mítico completou aniversário nessa semana. E pra comemorar essa data, nós trouxemos três convidados muito especiais, tem uma relação bastante íntima com esse estádio. Edson Mauro, bom de bola, narrador da Rádio Gol, participa com a gente hoje. E além dele, Gilson Ricardo, Gilção, da Rádio Tupi, que dispensa apresentações. E também Cocada, ex-jogador do Vasco, que marcou o gol do título do Carioca de 88, o gol do Cocada. Além deles, comigo hoje também tem Emerson Rocha e a gente agora vai falar um pouquinho sobre esse papo bastante legal. Você quer conferir na íntegra, não perca, está lá no nosso Spotify e nos demais agregadores. Se você quiser encontrar o link, é só procurar aqui na nossa descrição. Valeu galera, agora vocês ficam com os melhores momentos desse papo, esse papo muito engraçado que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Forte abraço! Fala galera que escuta a gente no podcast e demais agregadores. Escuta a gente no Spotify, perdão, errei o nome do programa, mas fala galera que escuta a gente no Spotify, no Deezer, em todos os outros agregadores de mídia que a gente tem por esse Brasil. E um boa tarde especial para a galera que assiste a gente no canal no YouTube no sábado. Hoje, como vocês bem sabem, a gente vai falar sobre o Maracanã, o maior do mundo, que completou 70 anos nessa semana. E trouxemos três convidados muito especiais. Hoje, do meu lado, tem o Emerson Rocha, que a gente vai bater esse papo, mas esse papo será batido com o Cocada. Primeiro ele. E aí, Cocada, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde. Boa tarde, rapaziada aí do Rio de Janeiro, minha galera vascaína. Estamos aqui, estamos juntos aí, contar uns causos do nosso querido Mário Felipe. É isso aí. Para contar mais causos, nada melhor que ele, Gilson Ricardo. Tudo bem, Gilson? Como é que está? Tudo tranquilo, meu parceiro? Tudo bem, que bom, rapaz. A gente tem muitas histórias para falar do Maracanã, né? Dentre elas está o Cocada, que fez um gol maravilhoso do Maracanã. Quase que me deu uma bolada, porque eu estava atrás daquele gol. A bola foi justamente onde eu estava. Falei, vai me dar uma bolada. Pô, a bola foi na rede, um golaço do Cocada. Um gol histórico no Maracanã. É um dos gols históricos do Maracanã. Muitos gols bonitos no Maracanã. Mas o Cocada arrebentou. O Cocada foi demais. Meteu uma bomba. E aí, Vascão ganhou o Cocada neles. Mas está na época da Cocada. Está na época de festa junina, né, irmão? E para contar mais histórias com a gente, bater esse papo muito legal, temos ele, o Bom de Bola Edson Mauro. Tudo bem, Edson? Boa tarde para você. Tudo tranquilo? Tudo bem, João. Que prazer. Obrigado a você e ao Emerson pelo convite de estar aí ao lado do Cocada. Ao lado do meu querido Gilson Ricardo, né, companheiro de muito tempo na Rádio Globo. E meu amigo, a gente convive há muito tempo. Somos amigos, irmãos. E a gente certamente tem muita história boa para contar do Maracanã, João. É isso aí. E agora eu já deixo até ele fazer a primeira pergunta, mas antes eu vou dar esse boa tarde especial ao Emerson Rocha, que está comigo hoje. Eu não vou falar que ele é de sempre, então eu sei que ele fica chateado. Mas boa tarde, Emerson Rocha. Tudo bem com você? Tudo bem, João. Boa tarde para você. Boa tarde para o Cocada. E, cara, minhas duas referências no rádio estão aqui com a gente. Gilson Ricardo e Edson Mauro. É brincadeira, cara. Não vem com essa cascata, não. Pô, eu não estou te falando. Pô, cara. Assim, desde moleque quis trabalhar em rádio para trabalhar com esses caras, cara. É brincadeira. Ô, Gilson, isso está manjado. Não está, não. Não está, não. Não está, não. A produção foi feita para isso, para colocar vocês dois hoje aqui com a gente, cara. Então... E é um prazer falar com jovem como você, com 15 anos, a gente com 60. Quem dera, quem dera. Então, boa tarde, João. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Gilson. Pô, vai ser muito bacana esse bate-papo. Legal, hein? É isso aí, Emerson. Você já pode fazer a primeira pergunta hoje, que eu vou deixar. Porque sempre sou eu que começo perguntando. Hoje eu vou fazer diferente. Já que a gente está fazendo um bate-papo descontraído, você, que é o nosso homem de descontração, puxa a primeira pergunta, por favor. Então, eu vou fazer uma pergunta logo para os três. Qual é o momento mais marcante na lembrança deles no Maracanã? Do Cocada, a gente meio que já sabe mais ou menos qual é. Mas eu queria saber do Edson e do Gilson também. Bom, eu vou falar sobre o grande jogo que nós tivemos no Maracanã, que foi a classificação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, né? Que apareceu um cara lá, baixinho, folgado pra caramba, marrento, e que arrebentou com o jogo, acabou com o jogo. Eu já vi grandes jogos no Maracanã, Edson Mauro também, Cocada também. Mas nesse dia o Romário foi um negócio de maluco, cara. O cara, pô, já chegou. E o Ricardo Rocha fala isso, que o Romário falou para ele no vestiário. Falou, meu irmão, olha só. Hoje eu estou com um capeta, maluco. Acordei e, pô, hoje eu vou arrebentar nesse negócio. Tu vai ver como é que vai ser. Hoje vai ser... E foi mesmo. Deu caneta, pô, deu elástico nos malucos. Acabou com o jogo. O Brasil foi para a Copa do Mundo graças ao Romário. Se eu não fosse Romário, a gente não ia para a Copa do Mundo não, com certeza. Edson? Olha, independentemente dos grandes jogos que eu vi no Maracanã, que eu já tive a oportunidade de transmitir também. Os grandes shows que eu vi no Maracanã, de Rory Jones, do Paul McCartney, Frank Sinatra e tudo mais. E os gols do Zico, os gols do Roberto Dinamite. Mas o que mexeu comigo e que não saiu, obviamente, da minha lembrança, foi o meu primeiro jogo que eu transmiti no Maracanã. No ano de 1971, eu estava chegando à Rádio Globo. Cheguei à Rádio Globo, contratado lá da Rádio Gazeta de Alagoas, de Maceió. E o Valdir Amaral, ele me colocou para transmitir um jogo um sábado à tarde, um clássico entre Vasco e América. Naquela época, jogo do América ainda era clássico. O clássico da paz, né? O clássico da paz, é verdade. E eu realmente muito nervoso, muito nervoso. Garoto, 21 anos, vindo de Maceió trabalhar na Rádio Globo, que era a maior equipe esportiva do Brasil. O Valdir Amaral, o João Saldanha, Luiz Mendes, Mário Viana, Deli, o Washington, Ayrton Ribello, Antônio Porto. Era uma seleção brasileira, era o Barcelona na época do Rádio Brasileiro. E eu estava lá no meio para jogar com aqueles caras e eu fazia a minha primeira transmissão. E o nosso operador, o operador de áudio da Rádio Globo, na cabine, na icônica cabine Pelé, a cabine 10 do Maracanã, que o Gilson Ricardo conhece tão bem, o nosso João Humberto, o João Fogueira, ele viu que eu estava muito nervoso. Aí o João Fogueira falou, Edson, vamos fazer o seguinte, você vai estrear agora se não está tranquilo, de repente não conhece os times bem. Então você faz o seguinte, você retira o fone do lado direito e eu vou cantando os nomes dos jogadores para você. Porra, era o que eu precisava. Aí eu falei, graças a Deus. Aí começou o jogo, rolou a bola, e coisa e tal. Aí ele ia falando, Valfrido, Edu, Pedrinho, Zequinha, Emerson, Gilson, João. Aí eu fui dando uma esquentada e passei a conhecer os jogadores e já fiz o segundo tempo muito mais tranquilo. Então isso nunca mais me saiu da cabeça e, obviamente, não vai sair nunca, porque foi um momento em que eu consegui transformar, um momento em que eu vivia uma situação muito complicada, porque a minha estreia era a Rádio Globo, e de repente aparece um anjo da guarda, o meu querido João Fogueira, que hoje, inclusive, está morando lá em Florianópolis, e ele que é irmão do Faísca. A dupla Faísca e Fogueira, que o Rio de Janeiro conhece muito bem, né, Gilson? Essa dupla é fogo, meu! E o Faísca já participou com a gente aqui, é Vascaíno doente. É, doente não, louco e doente. É verdade. Então, agora eu passo a falar para você, você que é o nosso bom de bola, pode falar dos clássicos também, pode contar um pouquinho também dessa relação em Maracanã, torcida, até que o narrador, todo mundo sempre acha que o narrador tem um time, né, e normalmente é o time rival do cara, que é assim, quando o seu time está perdendo, o narrador torce para o outro. Quando o seu time está ganhando, o narrador não tem time, né, Gilson? Não, acontece e acontece isso, né? Eu já fui cobrado muito, mas várias vezes fui cobrado. Uma vez, eu estava chegando ao Maracanã, aí eu estou entrando apressado, ia fazer um jogo lá, Vasco, Flamengo, não sei que jogo era, mas era um jogo do Vasco. Aí chegou um torcedor, para mim, radinho na mão, aí ele falou, você é o Edson Mauro? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, pô, cara, te admiro muito, porra, gosto muito de você narrando, agora tu é um pé frio para o Vasco. Aí eu já ia dar um abraço no cara, falar, porra, cara, obrigado, como é seu nome, vou anotar para dar seu nome na transmissão. Aí o cara veio, tranquilo, mas tu é um pé frio. Aí eu falei, porra, cara, não é isso. Aí eu falei, vim cá, mas você, Vasco está aí, não vai... Pô, você já olhou lá, já falou com a sua diretoria que precisa contratar jogador, precisa pagar o salário em dia, fazer essa coisa. Isso é que faz o gol acontecer, senão não tem jeito. A culpa é do narrador. É, a culpa é do narrador. Narrador é sempre culpado. Aí o cara se acalmou, entendeu? Aí falou, mas nada pessoal quanto a você. Eu falei, pô, graças a Deus. Graças a Deus, né, mano? Aí ainda vem. Mas ao ter esse depoimento que a gente tanto esperou sobre esse gol histórico seu no Maracanã, esse gol que ficou para a história, o gol do Cocada. O gol tem até seu nome, está batizado como o gol do Cocada. Só aperta na tela, aperta no microfone, por favor, e conta a história desse golaço que deu o título de 88, título carioca para o Vascão, Cocada. Como eu falei para vocês, aquele ano foi um ano diferente de tudo que eu passei na minha vida. E o que eu vivenciei no Vasco foi uma coisa fantástica. Desde a minha chegada, a recepção que eu tive com o professor Lazzarone, que me deixou inteiramente à vontade. Eu vinha de um campeonato carioca muito forte, que eu fiz pelo americano de campos de 86. O americano de campos assombrou todos os time grandes. Nós ganhamos do Fluminense, do Assis, Branco, Washington, ganhamos do Botafogo, do Josimar, do Alemão, ganhamos do Flamengo, do Aldair. O Leonardo ficava doido. O americano, tipo, ponto direito, chamado Amarildo, era um terror. E aí eu cheguei lá para fazer dupla com ele pelo lado direito ali, a gente assombrava os times grandes. Os treinadores faziam o esquema para parar a gente lá. E essa foi... E isso eu cheguei desse jeito no Vasco. E essas coisas foram me dando força. E aquele jogo, o Lazzarone, eu tenho para mim que o Lazzarone se enganou. Ele disse que não. Mas era assim, quer ver? Eram cinco reservas e duas alterações. Nós tínhamos quatro jogadores baleados em campo. Vivinho, Romário, Henrique e Giovanni. E ele botou para... No intervalo, ele botou para aquecer o José Nilton e o Sorato. Porque o Romário estava reclamando de dor no joelho. E o Henrique também estava reclamando de muita dor no joelho. E eles estavam aquecendo. Ou seja, eu, o Célio e o Paulo César Gusmão já ficamos sentadinhos e conversando, porque não íamos entrar. E o Lazzarone olha para mim, assim, de uma hora para outra. Ele olhou para mim, assim, o jogo já entrou uns 40 minutos. O Lazzarone olhou para mim, assim, e falou assim, Cocada, vem aqui. Eu não fui nele ali. Eu pulei aqui o vestiário e já fui lá por fora. Falei, pô na, professor. E ele já ajuda o Paulo Roberto na marcação lá, encosta do Leonardo. Freia a subida do Leonardo. Falei, sim, senhor. E fui. E aí, quando nós, num lance de combate ao Leonardo, eu e o Bismarck roubamos a bola e eu já saí disparado. Foi na intermediária do Vasco ali. E o Bismarck me deu a bola. Quando eu comecei a fazer a velocidade do contra-ataque, eu vi o Edinho na minha frente, o Romário e o Aldair do outro lado. E o que eu pensei? Falei, vou passar o Edinho e quando eu passar o Edinho, o Aldair vai ter que sair na cobertura. Eu toco no Romário, o Romário mata o jogo. Mas o Aldair já era, naquela época, mesmo garotão, mas era muito inteligente para jogar futebol. Quando eu venci, ele viu que eu venci o Edinho na velocidade, ele não foi para cima do Cocado, ele foi para cima do Romário. Tipo assim, entre o Cocado e o Romário para decidir o lance, o Romário é mais fatal, mais letal, tem mais tranquilidade, tem mais experiência nessa hora de finalização. E é óbvio, quando ele viu que eu venci o Edinho, ele foi para cima do Romário. Mas a hora que eu, quando eu passei pelo Edinho, a bola tomou uma trajetória mais, tipo, deu uma subidinha. Do jeito que eu vi, eu enfiei o pé. Como eu vi que o Aldair não ia sair em mim, e que o Romário não ia dar para dar o passo para ele ali, eu enfiei o pé. Quando eu vi que a bola bateu perfeito no meu pé, eu vi a bola fazer uma curva, bater na trave e entrar. E a torcida ensurdecida, aquela gritaria toda. Raíssa! Foi embora minha internet. Não foi não! É isso, o Cocado acabou caindo no finalzinho, mas deu para entender essa história desse golaço. E a gente vai ficando por aqui, mas antes eu tenho que fazer um agradecimento especial. Primeiro a ele, Edson Mauro, o bom de bola. Muito obrigado pela sua participação, Edson. Seu destaque final, por favor. Obrigado, João. Obrigado, Emerson. Prazer de estar aí com o Cocada, revivendo esses momentos legais. O meu querido amigo, irmão Gilson Ricardo. E vamos em frente, vamos esperar agora a coisa normalmente normalizar na vida da gente, pra que a gente tenha outra vez a oportunidade, o sabor natural do futebol, não com essa pressa toda, essa confusão toda que está acontecendo nesse momento, mas que o futebol volte a ser naturalmente muito bem saboreado, vamos dizer assim, por todos nós. Emerson, um grande abraço, um beijo na tua família, maravilhosa. João, muito prazer. Justão, um beijo grande. Valeu, Edinho. Sabe tudo, hein, garoto? Foi ele que botou lá dentro. Eu vi, eu vi. Bingo, eu bingo. Foi assim que eu nasci, meu pai Gilberto com a dona Belinha. Foi ele que botou lá dentro. Eu vi, eu vi. Nasceu, Justão. Muito obrigado, Edson. Foi um prazer te conhecer. Vamos esperar o futebol voltar pra ver se você encontra, se sai pessoalmente. Agora eu agradeço demais a presença. E estando o convite, sempre que vocês quiserem, a casa está aberta pra vocês dois, tanto o Edson quanto o Gilson. Alô, Gilson. Forte abraço. Seu destaque final, por favor, meu parceiro. Obrigado. Agradeço muito a você. Você já participou comigo lá do Bola em Jogo. Deixa passar esse negócio de pandemia. Você vai voltar lá, dá um beijo no teu pai, que teu pai é gente boa, gente da melhor qualidade. Dá um abraço pra essa torcida do Vasco. Agradecer por todo o carinho que eu sempre tive dessa torcida do Vasco. Sempre foi muito bem tratado por todos. E o Vasco, sem dúvida nenhuma, é um gigante. É o gigante da colina. E vem aí o novo estádio de São Jornal. Eu vi aí o estádio, se a obra, quando estiver pronta, vai ser um estádio maravilhoso. Parabéns aí pros vascaínos. E vamos em frente. Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, tudo que vier pela frente. Vamos pra cima de todo mundo aí. Futebol é Carioca, futebol é no Rio. No Rio, os grandes craques. Um beijo pra todos. Foi uma honra. Obrigado. Tá, querido João? Tamo junto, Gilson. E agora, o destaque final dele, Emerson Rocha, meu parceiro. A gente riu pra caramba hoje. Fala a verdade. Pô, muito divertido, né, João? Boa tarde pra todo mundo. Foi muito bacana. É, só agradecer, né, cara? Gilson Ricardo, Edson Mauro, Cocada também, muito maneiro. Esse podcast vai entrar pra história, hein, João? É isso aí. Agora eu termino esse podcast agradecendo bastante a você que ficou com a gente até aqui. A gente tinha que fazer uma homenagem ao Maracanã, o setentão Maracanã que essa semana fez aniversário. Mas antes, ele voltou. A internet dele tinha caído. Então, quem vai encerrar esse podcast hoje é ele. Cocada, você que fez esse golaço e encerra o nosso podcast com o seu destaque final, valeu? Muito obrigado pela presença e a casa tá sempre aberta aqui no Atenção Vasco e a gente pra você. Eu quero agradecer o convite de vocês participar desse podcast, participar desse evento espontâneo aí. Eu tenho muita saudade do Rio de Janeiro, eu tenho saudade de vocês, Gilson, Emerson. Olha, eu vi essas lendas do futebol falando essas histórias que a gente vivenciou bastante e você fazer parte da história do futebol carioca, fazer parte da história do Flamengo, do Vasco. Joguei no Fluminense também, não pode esquecer isso. Fazer parte desse estádio maravilhoso que é uma referência mundial. Eu joguei fora do Brasil, eu morei fora do Brasil e o meu irmão lá no México, o que tinha na sala dele era um quadro do Maracanã. Então, o Maracanã é uma referência. Todo mundo perguntava como era o Maracanã e na época que eu morei com ele no México, eu não sabia responder porque eu não tinha vivenciado essa experiência de estar no Maracanã. E, pra mim, você não sabe o quanto eu sinto eu sinto-me honrado, feliz, um atleta que passa e que vivencia o que eu passei, vivenciei, vestindo essas três camisas gloriosas desse time do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco e Fluminense, ele pode dizer assim, sou feliz, eu encerrei minha carreira feliz, fui campeão brasileiro pelo Flamengo, fui bicampeão carioca pelo Vasco, joguei um campeão brasileiro pelo Fluminense e lá no Fluminense tive o privilégio de trabalhar com o professor Tenei Santana, então tudo isso são coisas que você não esquece e hoje vocês estão aqui me convidando porque eu tive essa felicidade de ser campeão como Vasco e ser o jogador que marcou o gol, que determinou o título. Você sabe que títulos com empate, o Brasil foi campeão em 94 com empate, não é legal, legal é assim, final Brasil, eu acabei de ver na televisão o reprise Brasil e Itália do Pelé lá 4x1, é outra coisa, título com vitória é outra coisa, não que o título do empate não tenha o seu valor, mas a vitória ela é consagradora e eu fiz um gol num momento assim que não tinha como o Flamengo reagir, 44 para 45 no segundo tempo, um gol antológico, como diz o Gilson, uma jogada maravilhosa, o Bismarck foi preciso no passo e eu tive uma felicidade imensa de acertar aquele chute na gaveta, que o Zé Carlos era um excelente goleiro, de outra forma aquela bola não entraria porque ele estava muito bem colocado, então eu posso dizer que eu sou um jogador, eu sou um ex-atleta, hoje sou professor, trabalho aqui na Prefeitura de Campo Grande, muito realizado, feliz, e toda vez que vocês tiverem uma oportunidade e me dar essa oportunidade, eu vou agradecer a vocês. Um abraço a todos vocês, quero pedir que vocês não esqueçam de dar um abraço ao garotinho, esse gol narrado por ele é uma coisa fantástica, então fala que eu mandei um abraço, tem um disco de vinil que foi feito uma edição logo depois do jogo com a voz dele, o gol narrado por ele, tenho ele como um ídolo, gosto demais dele, e fiquei triste quando ele saiu da Globo, mas a equipe toda se montou lá na Tupi, permita falar isso, e que Deus abençoe todos vocês aí do rádio, vocês que fazem o futebol ficar diferente e melhorar o futebol com tudo que vocês agregaram ao futebol, Deus abençoe a todos, um abraço. Valeu, Cocada, muito obrigado, então galera, a gente vai ficando por aqui, a gente vai fazer 70 minutos cravadinhos, até porque são 70 anos de Maracanã, mas teve os acréscimos, os acréscimos, todo mundo sabe que são muito importantes, valeu galera, um forte abraço, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, curta, as redes sociais o arroba Vascaínos, a gente está lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, e você que escuta a gente no podcast, no Spotify, nos outros agregadores, siga o nosso feed porque ajuda bastante a gente, um forte abraço, um excelente sábado, e amanhã, a altitude indica, deve ter jogo do Vasco nesse campeonato carioca, forte abraço galera, tchau tchau. reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente, para onde você vive ou trabalha, para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos a obra, no Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design e a Polimer, são as suas parceiras para isso, envie um e-mail para sma.arquitetos.gmail.com ou ligue 021-964-330280 e faremos o melhor, com orçamento ideal para você, SMA Arquitetura e Design e Polimer, juntas e em qualquer distância, para atender. Atenção Vascaíno, O Vasco nada? Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca,